Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Prefeitura instala placas de sinalização próximo ao aeroporto. Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores. Devido a baixa procura em todo o estado, a campanha de vacinação contra a influenza é prorrogada até o dia 30 de junho. Subsecretaria de Cultura está com inscrições abertas para 15 oficinas artísticas e culturais e gratuitas. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Música Prefeitura de Tupã instala placas de sinalização próximo ao aeroporto. Acompanhe. Por meio de empenho político do presidente da Câmara, vereador Marcos Gasparetto, a Prefeitura realizou a instalação de placas de sinalização na estrada que liga a vicinal Tupã-Arco-Íris ao aeroporto de Tupã. Moradores do Jardim Aeroporto solicitaram por meio de sua associação a instalação de placas de sinalização com limites de velocidade, oferecendo assim mais segurança aos motoristas que utilizam a via. Fez esse pedido para mim para sinalizar a nossa via indo para o nosso condomínio. Nosso condomínio hoje tem 186 chacras, mais de 80 moradores morando ali naquele bairro. Hoje o aeroporto, o Jardim Aeroporto, já é um bairro, porque tem muitos moradores e a gente precisa ter um olhar maior, que ali agora é um bairro regularizado. Não é, são chacras de recreio, mas já está virando um bairro como muitos moradores já estão morando naquele local. Então precisava dessa sinalização. Faltou agora a pintura, mas o Valentim já até semana que vem ou na outra já começa a fazer a pintura também das faixas, os pares, para ficar bem sinalizado aqui no nosso bairro. Nós queríamos agradecer aqui o presidente da Câmara Municipal, o vereador Marcos Gasparetto, que nos atendeu instalando aqui as placas de sinalização que dá acesso ao Jardim Aeroporto. Aqui temos mais de 180 chacras, pessoas que moram aqui. É importante essa sinalização para quem vem aqui na vicinal Tupã Arco-Íris e que tem acesso aqui ao Jardim Aeroporto. É importante essa sinalização. Na segunda etapa teremos a revitalização da sinalização de solo. Então nós queremos agradecer aqui mais uma vez ao presidente da Câmara, o vereador Marcos Gasparetto, o apoio do Poder Público, o prefeito Caio Aocchi, também o Valentim Bigeschi, ao Renato Gonzalez, por ter atendido o pedido aqui dos moradores do Jardim Aeroporto. Nós somos muito obrigados. Temos mais desafios, mais compromissos aqui por parte da infraestrutura, mas com certeza o apoio do Poder Público é fundamental. Nosso muito obrigado a todos que estiveram empenhados aqui na instalação dessas placas de sinalização aqui do Jardim Aeroporto. Vamos agora ao Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Tupã. O vereador Renato Fresnera Delmore está solicitando ao prefeito que realize reparos e ofereça treinamento às equipes de manutenção e conservação das estradas rurais do São Gonçalo, Cotoco, São Martinho e do Picadão. O vereador Renatinho da Garagem destaca que o treinamento irá implicar em economia de recursos financeiros, diminuição da prática de patrulagem, tornando manutenções mais rápidas e duradouras e otimizar o trabalho de servidores envolvidos na manutenção das estradas. A indicação foi subscrita pelo vereador Paulo Henrique Andrade. O vereador Eduardo Alexandre Sanches está solicitando ao prefeito que proceda a implementação de um condomínio empresarial para abrigar micros e pequenas empresas nas proximidades do frigorífico Frigo Estrela. O objetivo da indicação é proporcionar melhores condições de trabalho para as empresas no segmento de serviços, funilaria, de autos, mecânicas e serralherias. A implantação de um condomínio empresarial para pequenas e microempresas naquela região irá melhorar a infraestrutura para essas empresas desenvolverem seus serviços, bem como traria melhor qualidade de vida aos moradores e motoristas que trafegam pela região. E você vai ver depois do intervalo. Devido a baixa procura em todo o estado, a campanha de vacinação contra a influenza foi prorrogada até o dia 30 de junho. A Subsecretaria de Cultura está com inscrições abertas para 15 oficinas artísticas e culturais e também gratuitas. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus